Galera, boa noite com mais aula do Contra Mestre Parede na companhia do Donzinho. Pessoal, nós estamos falando agora nesse ciclo de jogo baixo, capoeira bem guela, humildinho. Então pessoal, a aula passada foi guarda alta com rasteira. Através dessa movimentação da aula passada, nós vamos aplicar o S, que é um golpe da capoeira, principalmente da capoeira baixa. Mas para isso, nós iremos começar um aquecimento de forma lúdica, brincando, e logo um alongamento. Vamos lá, Donzinho? E precisa de muita prática para fazer. Você olha o Deus, né? Vamos lá, Don. Vamos começar assim. Vamos começar de... Pega, pega a carameja. Pega, pega. Eu vou pegar o Dom assim, ó. Corre para cá, Dom. Corre aqui, tipo, é a carameja. Mais para cá, só o carameja. Vem. E eu agora. O carameja. Olha, a gente troca o braço assim, ó. Aí, só vale assim, ó. É, pegou. Agora eu vou pegar o seu. Vem, 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 vem. Vem cá. Sapinho, ó. Fica do meu lado. Deixa eu, vou pegar o meu lado. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Olha o outro lado. Beleza? Agora ele tenta ir apobrar. Não esteja. Isso, não importa. Vai. Com o antebraço. Assim. Isso é bom. Boa? Não importa, deixa eu ver. Aí. Pessoal, agora vamos fazer uns põe chinelo para aquecer. Ajuda. Um. Dois. 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 Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Agora, dez na pontinha dos pés. Um. Dois. 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 Pessoal Então Fizemos um aquecimento Aquecemos a musculatura A circulação Agora a movimentação Preste atenção Aula passada Guarda alta E S E as pedras Certo Pode ser assim também Passar com a da frente Olha a licença agora Está vendo? Eu ia passar com a da frente Vou passar com a da frente Aula passada Certo? Agora, silêncio Agora O que eu vou fazer? Vou aqui Vou trocar a mão Com essa do chão Olha a perna Essa perna da frente Eu vou chutar Depois que vinha de trás Olha A hora que vinha de trás Eu chuto da frente Dá licença agora Um pouquinho Volta aí Por favor Olha Então, olha A perna de trás Vem para a frente Tenta fazer o ex Então Está vendo? Olha, de lado Olha Essa vem Para a da frente Chutar Quase Certo? Essa é a nossa movimentação Tudo vai no treino De novo Agora silêncio Senta lá Na ginga Guarda alta Trouxe a de trás Chutei Virei Guarda alta Trouxe a de trás Chutei a da frente Está vendo? Pessoal Espero que vocês tenham gostado Licença lá Espero que vocês tenham gostado Tá? Dessa nossa movimentação É o S Continuação Da guarda alta Com rasteira Tá? Espero vocês Na próxima aula Muito obrigado